Em duas épocas conquistou adeptos, companheiros de equipa e, sobretudo, um treinador que lhe deu o estatuto de indiscutível numa equipa de estrelas. É bom sempre ver o nosso treinador reconhecer o nosso trabalho, dizer bem daquilo que estamos a fazer. Ainda para mais um treinador como o Guardiola, que é, sem dúvida, um dos melhores treinadores de sempre. Ele é um dos jogadores mais talentosos que eu já vi na minha carreira, como um jogador de futebol. És um menino querido do treinador. É sim, eles gostam de comigo e também me dizem que sim. A verdade é que adoro trabalhar no Manchester City, não só pelo treinador, mas com todo o staff e todos os meus colegas de equipa. E, portanto, sinto-me muito bem aqui neste momento.